O governo líbio lamentou as mortes causadas pelos ataques imperialistas e criticou a OTAN pela posição tendenciosa contra a Kadhafi. Neste domingo, o organismo assumiu o comando das operações na Líbia. A OTAN está disposta a matar as pessoas, destruir os acampamentos militares de treinamento, os pontos de controle do exército e outros lugares, justamente quando poderia haver uma posição de negociação mais política nos próximos dias. Os rebeldes estão avançando e ninguém vai lhes deter e ninguém lhes fala ou lhes pergunta aonde vão ou por que estão tomando posições ofensivas contra o exército líbio e cidades da Líbia.